Oi gente, voltei. Vou fazer uns biscoitinhos deliciosos, crocantes, com dois ingredientes que é tudo de bom. Vou usar aqui quatro colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso, mas se vocês preferirem, vocês podem usar a maionese, tá? É uma receitinha bem simples e bem rápida. Vou acrescentar aqui um pouquinho de sal, lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. E vou usar aqui polvilho doce. Se vocês preferirem, pode usar o polvilho azedo também. Vou colocar aos poucos até dar o ponto. Só que com o polvilho azedo, a consistência muda, tá? Ele cresce bastante, já com o polvilho doce, ele não cresce muito. Agora é hora de misturar bem com as mãos. Fica uma massa assim, bem lisinha. Quando ela tá assim, molinha e soltando das mãos, tá no ponto exato. Agora eu vou fazer o meu biscoitinho. Vocês podem fazer o tamanho e o formato que vocês preferirem. Vou fazer desse jeitinho aqui, ó. Fiz todos, coloquei aqui nessa forma, untei com um pouco de manteiga. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos. Ficaram prontinhos. Deixei 28 minutos no forno pra ficar bem crocantes. Hum, gente, fica delicioso, saboroso. Tudo de bom. Ele fica bem crocante. Vou pegar um aqui pra vocês verem melhor. Olha isso, gente. Que delícia. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau. Até o próximo vídeo.